Segunda-feira vem pra cá o Ibama Galvão, hoje é dia de malhação, dia de ficar legal, é dia de mostrar que a saúde tem que ter exercício físico. Vai lá, Ibama, com a dica de hoje, vamos lá. Primeiro lugar, vamos lá. Bom dia, bom horário novo aqui do programa Zé Sileiro. A mãe que me mandou anteciosamente um e-mail falando se ela coloca ou não o filho dela pra fazer a musculação, porque ela tem medo do filho dela ficar baixinho. Eu já respondi várias vezes isso aqui, mas sempre que tiver uma mãe ou um pai que mandar, eu vou responder. Olha, seu filho não vai ficar pequenininho não. Ele tá em formação, se você tá com 12 anos, hoje as academias são todas adaptadas, tem profissionais pra atender. A diferença é que na idade do seu filho, ele não vai fazer um trabalho de hipertrofia avançado, ele não vai fazer um trabalho com muitas cargas, ele vai trabalhar a parte da habilidade motora dele, a parte multiesquelética dele vai estar sendo bem trabalhada, o fortalecimento de tendões, ligamentos e os ossos de seus filhos vão ficar mais fortes e isso, sim, vai ajudar e estimular o seu crescimento. Claro que um trabalho orientado com um profissional adequado não vai ter esse problema. Então a musculação, ela é recomendada pra criança, adolescente, em todas as idades, desde que seja feita uma orientação de um bom profissional. Quero aqui agradecer meus patrocinadores como a Atlética Nutrition, a Biolaser, o Centro Elétrico. Quem quiser contratar o Ribamar Govão, tá aí, ó. Procura o Fabrício ou o Gélcio aqui da Atlética, que vão estar dando as maiores informações. Segunda-feira, Ribamar vai estar aqui trazendo novidades do meio da avaliação física, trazendo sempre inovando aqui no quadro do Zé Silvio, ok? Agora, Ribamar, eu tive hoje na Pão e Leite, todos os dias pela manhã eu tomo café lá. Eu acho muito legal, encontra com pessoas bacanas. A melhor, né? A Cristiane com... O Cristiano, aliás, o Cristiano com a Anne, estão de parabéns. Você fez uma matéria um tempo desse aqui, mostrando a área light da Pão e Leite, né, não? Fantástica. Você pode ir lá, tem pão integral, bolo integral, né, tem lá panqueca. Coxinha maromba? Coxinha maromba, batata doce com frango. Então, assim, hoje aqui em São Luís é a melhor padaria que está no conceito fitness. Agora, padaria é o nome antigo, mas lá é uma confeitaria bonita, né, não? Olha, então você vai ver muita coisa ligada. Vamos ver quem está ali, Ribamar, que é bom dia, o quê? Olha, muito bom esse horário. Mel, sabe por quê, Mel? Porque a difusora muda, inventa e reinventa, daqui a pouco tem hora B. Tá bom? Agora, veja bem, Ribamar, o que eu recebi aqui, ó, autismo, esse mundo também é nosso. Olha que coisa bonita, ó. 23 de abril, agrave esse dia, 23 de abril, de 8 às 12 horas, unidade Garrido, farmácia Garrido antiga, né, conhecida em São Luís. Vagas ilimitadas e gratuitas. Olha aí, ó, unidades Garrido, Coame Renascença. Sabe onde é essa farmácia Garrido? Bem colada com a Pão e Leite. A Pão e Leite colada, essa farmácia Garrido aqui. Sai de lá, já vai lá na padaria. É, justo, já vai na padaria, vai lá. Aspectos comunicacionais do transtorno de aspecto autista. Uma visão fonaudiólica. Carol Lopes, que é fonaudióloga, e incluir agora é lei. Cristiane Soares, que é uma terapeuta ocupacional muito gabaritada. Cristiane Soares, viu? Transtorno do aspecto autista, conhecendo os métodos e programas. Rose Cristina Belo, terapeuta educacional. Tem os telefones aí, ó. Ó, ó, 3269-2639, 8701-2840, 8837-4606, 8258-3307. Apoio farmácia Garrido. Amanhã a gente mostra o telefone mais vivo, né? Pra você conferir isso que é legal. Apoio farmácia, que é legal. Apoio farmácia, que é legal.